E nós vamos conversar com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Satisfação sempre enorme com a participação do Jornal Brasileiro Atual, cara. Satisfação é nossa. Uchoa, ontem foi entregue o relatório produzido pela equipe técnica das Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral acerca da fiscalização do nosso sistema eletrônico de votação. E o documento de 62 páginas não apontou fraude no processo eleitoral, como insinuou durante muito tempo o presidente Jair Bolsonaro, inclusive ao longo de todo esse ano, mas também é um documento que é ambíguo ali, apresentar possíveis ressalvas sobre o sistema de votação. Como é que você viu esse documento à montanha? Acabou parindo um rato, Uchoa? É, pariu, né, Glauco? Nem precisava ter parido, porque, na verdade, não é responsabilidade das Forças Armadas nem competência produzir esse tipo de documento. Foi uma chantagem do presidente que está saindo para, na verdade, criar um clima de tensão no Brasil de que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema manipulável. Porém, ele pode até ser manipulável. Você agora estava mostrando a quantidade de fraudes que aconteceram de assédio eleitoral, de assédio nas empresas, de assédio nas igrejas, de uso do orçamento, de uso da máquina, mas não na urna eletrônica. A urna eletrônica é absolutamente segura. O que esse relatório demonstra é aquilo que a gente já sabia, que, na geração do código-fonte, é uma operação humana e, lógico, que há uma possibilidade de manipulação. Entretanto, aquele momento é acompanhado por todas as representantes das organizações que acompanham as eleições, por todos os órgãos de poderes que se fazem presentes, os partidos políticos. Então, ele é também seguro. E a urna eletrônica, o que o relatório demonstra, é que de todas as amostragens que foram feitas em cima de centenas de boletins de urna, tanto no primeiro turno como no segundo, o nível de consistência foi zero. Ou seja, o resultado que sai da urna é exatamente aquele que entra. O eleitor aperta o número do candidato, aperta o verdinho e aquele voto é computado. E foi isso que o relatório apresentou, o que realmente deixou essa turma que está aí na rua, ainda nessas manifestações antidemocráticas, irritado, porque eles tinham certeza que o relatório vinha produzindo uma farsa e as Forças Armadas não puderam entrar nessa. Inclusive porque sabem que daqui a pouco já inicia um novo governo e as Forças Armadas não podem entrar numa fraude só porque o presidente da República de plantão quer. Inclusive quando você fala dessa auditoria, que na prática é uma amostragem de boletins de urna, isso a fiscalização dos partidos políticos já faz há tempos, inclusive com muito mais competência, porque tem muito mais capilaridade e condições de somar esses boletins de urna e comparar com a totalização. E nunca deu qualquer tipo de discordância entre uma coisa e outra. Agora, tem uma coisa que você falou, Oxô, aqui é essencial e as pessoas precisam prestar atenção. Não é papel das Forças Armadas fazer qualquer tipo de relatório acerca da fiscalização do sistema eletrônico. Existem entidades fiscalizadoras, o sistema eleitoral brasileiro é auditado, então isso sai totalmente fora daquilo que são ali os princípios que regem as Forças Armadas, Oxô? Eu acho que por isso o relatório demorou tanto também, sabe Glauco? Eles não são acostumados a fazer isso, não é papel deles. Eu até gostei deles terem feito, no sentido de que aprenderam a sistemática eleitoral, mas de fato é totalmente fora, as Forças Armadas existem para outras funções, mas os auditores que eles colocaram à disposição da organização desse relatório, pelo menos atestaram aquilo que viram. Sobre esse risco de manipulação que é colocado, tudo na vida é possível você melhorar, mas não significa que haja fraude. Eu já participei de processos eletrônicos em que a urna era eletrônica e saiu a impressão de um papel que era colocado dentro de um boletim de urna. Você tem até tempo e tem espaço, a gente conversou isso lá atrás, para fazer uma discussão de como aperfeiçoar os processos. Agora, sabendo que isso custa dinheiro, sabendo que isso leva tempo, portanto, não poderia ser feito no período em que o presidente que está saindo queria, porque causaria um tumulto no processo eleitoral que estava marcado já quatro anos antes. E terceiro, que é totalmente desnecessário, porque as urnas são seguras. Se você quiser testar mais a segurança da urna, você pode criar mais métodos, mas vai ser sempre a mesma coisa. A urna é segura. O problema da eleição brasileira não está na urna. O problema da eleição brasileira está ainda, o que eu vejo é a velocidade, por exemplo, das fake news. Embora o Tribunal Eleitoral, o Superior Eleitoral, tenha agido com muita altivez nesse processo, a resposta nunca vai ser na velocidade da mentira, a resposta judicial. Então, você vê que agora eles criaram uma nova sistemática, fazendo fake news lá direto da Argentina. Quer dizer, é uma organização criminosa internacional. E a gente vai respondendo à medida que vai aprendendo com isso. E nesse aspecto também é isso que a gente precisa ficar atento, porque o sistema eletrônico tem um elevadíssimo grau de segurança, mas as possíveis fraudes na nossa eleição, no nosso processo eleitoral, estão fora, justamente como você menciona. E aí podemos citar aí quantos crimes eleitorais foram registrados, desde compra de votos, constrangimento, abuso do poder econômico e do poder político, inclusive por parte do governo federal. São diversos indícios de delitos e é necessário que eles sejam punidos, porque senão a gente vai continuar repetindo e a rigidez do nosso processo eleitoral vai continuar em pauta, não por conta do sistema eletrônico, mas por conta desses outros delitos que foram cometidos? Glauque, eu espero que seja, porque, como foi dito na matéria anterior, a gente não pode brincar com a democracia. A democracia existe se, de fato, a gente tiver um monitoramento permanente dos processos que lhe dão sustentação e as eleições são fundamentais disso. Por exemplo, o papel da Polícia Rodoviária Federal precisa ser estudado, entendido, investigado e as pessoas que cometeram os delitos punidos, porque, vejam só, eles tentaram impedir, eu não digo nem depois no auxílio ou não aos bloqueios ilegais das rodovias, eu digo no dia da eleição mesmo, você impedir uma pessoa de exercer o seu mais forte instrumento de participação democrática, que é o voto. Isto é um crime que é tão criminoso que qualquer tipificação do Código Penal será pequena para um delito desse. Então, a gente tem que apurar, tem que aperfeiçoar. Agora, eu te digo uma coisa, viu, Glauco? Tenho notado que a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal aprenderam muito com os últimos anos com essa tolerância desmedida em torno do absurdo. E a fiscalização será diferente e essas coisas serão apuradas. Não vão ficar, não serão em vão, não. Não vão ficar impunes, não. E o Shoah estava até vendo aqui uma matéria do portal UOL, dizendo que bolsonaristas estavam atacando o perfil do Ministério da Defesa por conta do relatório. O documento, afinal, não conseguiu apontar fraude nenhuma no sistema de votação. E tinha um deles ali que dizia tomamos chuva à toa. Eu vou tentar dizer sim, tomaram, e tem gente que continua tomando, inclusive. E aí, nesse caso, Shoah, também um outro ponto de preocupação, porque atos golpistas continuam sendo promovidos no Brasil e são financiados. É necessário que a gente vá investigue, vá fundo nesse tipo de coisa, nesse tipo de investigação, de apuração, justamente para saber quem é que está organizando e quem está financiando esses atos antidemocráticos que são, na prática, atos golpistas, o Shoah? É fundamental, né, Glauco? Ontem, inclusive, aqui no Ceará, nós tivemos uma reunião puxada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, com a participação do Grupo Prerrogativas, da Associação de Juízes pela Democracia, dos defensores, do Ministério Público, lá na sede da OAB, várias entidades, para ver como é que a gente age em relação a isso, porque esses atos antidemocráticos, eles são tipificados como crimes no Código Penal. E a nossa Constituição, ao preservar o princípio democrático, também rechaça essas atitudes que põem sob suspeita o sistema democrático. Então, essas pessoas precisam ser tratadas como criminosas, como disse o Alexandre de Moraes. E não tem essa história de falar que são manifestações pacíficas. Não são, não. Não são manifestações pacíficas, não, porque elas buscam o golpe de Estado. Então, assim, você não pode buscar aquilo que é impossível dentro do sistema jurídico e da lógica da legalidade e da legitimidade ética. Você não pode, por exemplo, manifestar-se com gestos nazistas porque está fazendo aquilo pacificamente, porque, no fundo, a sua intenção não é pacífica. Então, tem que haver uma ação, sim. Aqui no Ceará, agora mesmo, em 11 horas, nós teremos uma reunião na Procuradoria-Geral de Justiça. e para saber, principalmente, quem são esses financiadores, que a gente já sabe, por reportagens em alguns estados, são financiados por grandes empresários, aqueles mesmos, né, Glauco? Glauco, que estão por trás dessa máquina de fake news, que estiveram por trás do boicote às medidas de prevenção durante a pandemia da Covid-19, dos atos hostis contra o Supremo Tribunal, lá atrás, não são tão diferentes, não. É uma rede que, se você integrar, vai chegar rapidamente ao final. É um lockout desnecessário. E agora, embora, eu acho que vá ser desmobilizado depois desse relatório, porque, como você mesmo disse, o pessoal está irritado, porque ficou... Eu já fiquei à toa tomando banho de chuva e usando banheiro. Rapaz, ficou. Ficou. Eu até fiz um videozinho agora, sabe? Eu disse, rapaz, vamos para casa, vamos cuidar da vida de vocês. Esse pessoal não percebe que a transição já começou, que o governo próximo já está se constituindo. No dia 1º de janeiro, o governo terá obrigações complexas, desafios grandes. Não dá para ficar perdendo tempo com esse tipo de bobagem, né? É impressionante, Ushua, quando você fala dessa participação dos empresários, que a gente sabe quem é. Um deles, inclusive, em 2018, teve vídeo mostrando que ele constrangia funcionários a votar em Jair Bolsonaro naquela eleição. Depois teve ainda um outro vídeo em que ele falava a respeito de doar dinheiro, né? E dava ali a impressão de que era um dinheiro irregular, um dinheiro por fora, também para financiar máquina de fake news. E agora também o envolvimento nessa organização, nesse financiamento de atos antidemocráticos. Então é necessário também. Tudo bem, a gente sabe que a justiça tem seu tempo, mas tem gente aí que já tem indício suficiente de que participou não só de constrangimento ilegal, de tentativa de compra de votos, de abuso do poder econômico, de participação em disseminação de fake news e também agora no financiamento de atos antidemocráticos, que precisa ter aí um encontro com o nosso sistema de justiça, Ushua. Não, tem que ter, porque inclusive são pessoas que são beneficiadas em situações tributárias, são sonegadores que têm dívidas perdoadas ou dívidas, cobranças alongadas, prolongadas demasiadamente. São pessoas que cometem na sua rotina ilícitos na área trabalhista também, assédio eleitoral do trabalhador, na época da eleição, essas pessoas precisam ter uma lição realmente de sistema democrático. E esse encontro com a justiça, eu espero que seja feito. Glauco, você me desculpa, de vez em quando tem um barulho complicado. Rapaz, esse é o problema da entrevista depois das oito. Oito horas da manhã, parece que esse cara vai quebrar aqui minha parede e entrar dentro da minha casa. Mas aí são intervenções pontuais, Ushua. A gente está ouvindo aqui. Isso faz parte do programa ao vivo, mas vamos tocar aqui, Ushua. E queria só para concluir mesmo, a gente teve aí esse relatório que foi elaborado pelo Ministério da Defesa. E agora a perspectiva é que o Ministério da Defesa volte a ser ocupado por um civil. O que, aliás, era a previsão de quando o próprio Ministério foi criado, a ideia de que ele representasse na prática a submissão do poder militar ao poder civil. Mas isso mudou quando o Michel Temer nomeou Joaquim Silvio Luna como o ministro da Defesa, e de lá para cá sempre foi um militar ocupando essa pasta. Essa volta dos civis ao Ministério da Defesa pode também ser uma atitude que, na prática, significa um retorno à normalidade do nosso arranjo democrático, Ushua? Sim. Eu acho o seguinte, Glauco. Nós estamos falando desse relatório porque esse relatório foi apresentado como se fosse um instrumento de validação do sistema democrático. Porém, eu já havia preparado aqui para chegar para você para dizer que a importância desse relatório é menor do que essa folha de papel aqui, que é a nota da copa desse microfone que eu estou falando aqui. Na verdade, isso não influi nem contribui em nada. Não é papel das Forças Armadas. E aí eu acho que as Forças Armadas têm uma importância militar a cumprir. E, claro, aqui na chefia tem que ter alguém que seja civil, porque é exatamente a pessoa que vai deixar de instrumentalizar as Forças Armadas com esse tipo de chantagem que este presidente vem fazendo, que também não é só no Exército, nem é só na Marinha, nem é aeronáutica, são nas polícias em geral, são nos órgãos de controladoria, é na PGR, ele diz que tem ministros, é na Advocacia Geral da União, que está tudo errado no Brasil, né, Glauco? E eu acho que agora volte à normalidade, sendo um civil ou sendo um militar, que seja alguém, de fato, comprometido com a democracia e com a Constituição. Eu acho que, pelo que a gente conhece do Lula, será um civil, porque assim tem sido. O bom do Lula é que todo mundo o conhece, portanto, o governo dele é mais do que bem-vindo. Você conhece o jeito que ele governa, sabe que ele tem diálogo, sabe que ele tem maturidade, sabe que ele sabe governar bem, sabe que ele empresta credencial, né, tanto aos processos internos quanto à imagem do Brasil lá fora, então, a surpresa que vier será bem-vinda. Ao contrário do que acontece agora, que todo dia você fica na expectativa de um horror acontecer para a gente comentar. Mas eu acho que agora nem tem mais isso, viu, Glauco? Depois desse relatório aí, não é possível. Não é possível. O show, agora eu vou concluir aqui pedindo para você duas avaliações, que seriam dois palpites qualificados, na verdade. Quem você acharia um bom nome para ser ministro da Justiça no governo Lula e também para uma nomeação no Supremo Tribunal Federal? A gente sabe, né, que o ministro Ricardo Lewandowski vai se aposentar no primeiro semestre de 2023. Existe até a possibilidade dele antecipar um pouco essa aposentadoria. Então, que nomes que você acha que poderiam ocupar tanto o Ministério da Justiça, que vai ter um grande desafio, né, porque tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que foram aparelhadas por Jair Bolsonaro e também o Supremo Tribunal Federal. Showa. Olha, eu acho que para o ministro da Justiça, eu torço pelo Flávio Dino. Foi juiz federal, deixou a magistratura para ir disputar uma eleição difícil com um Estado completamente aparelhado pelo Sarney, pelo PCdoB, não venceu a Prefeitura, mas venceu o governo do Estado, foi governador duas vezes, fez uma excelente gestão, foi presidente da Ajufe, então, assim, estudou o sistema de justiça, ele tem tanto conhecimento jurídico como conhecimento do sistema de justiça em si, como conhecimento de governo, tem autoridade intelectual e moral e é senador da República. Eu acho que faria falta no Senado, mas hoje talvez a contribuição que ele tem a dar à justiça é bem maior. Ele, no Senado, é uma pessoa, por exemplo, que se o Bolsonaro fosse presidente, ele seria importante porque ele desmoraliza o Moro em 15 segundos. Mas como o Bolsonaro não é presidente, o presidente é o Lula, o Moro vai ser um medíocre no Senado, então não precisa sequer de contraponto. Na justiça, eu acho que ele seria um excelente nome. Com relação ao Supremo, Glauco, eu prefiro nem opinar porque eu tenho tanta gente aí que, companheiras e companheiros, amigas e amigos, colocando o nome, é tão complexo isso porque o nome tem que ser alguém que tenha uma idoneidade pessoal, uma credencial jurídica, que seja comprometido realmente com a defesa da Constituição, mas, ao mesmo tempo, o Lula tem critérios de composição paritária e de composição identitárias e tal. Mas eu acho que é uma discussão mais... não é tão imediata. Imediato mesmo é a gente definir essa estrutura que iniciará o governo. Eu acho que, se for o Flávio Dino, será um grande ministro da Justiça. Mas também, se não for o Flávio Dino, eu tenho certeza que o Lula escolherá um grande nome. Nome de nós temos, né, o Glauco. Nomes não faltam. Eu sempre... Tá sujeito, puxa vida. Então, enfim... Mas nesse momento, eu acho que o Flávio Dino seria um... um senhor nome. E as pessoas aqui no chat do YouTube da TVT colaborando também, viu, o senhor? Lembrando aqui de Silvio de Almeida, também da Carol Proner, do Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça de uma Rousseff. São todos os grandes nomes. São nomes muito bons, né, o senhor? É porque, assim, são todos os grandes nomes, né? Mas o Flávio Dino, ele agrega isso que eu estou dizendo, né? Ele, além de ter sido uma autoridade da magistratura, porque ele foi da Juf, né? Ele foi governador do Estado duas vezes, ele é nordestino, a gente não pode deixar de entender que o Nordeste tem o protagonismo nesse país. Tá na hora da gente começar a entender que o Nordeste... Porque tem muita gente que pensa, o Bolsonaro tem certeza que no Nordeste só tem gente burra e analfabeta, né? O Nordeste não é um ser humano consciente do valor do seu voto, consciente do que faz, tendencialmente progressista de esquerda. e que tem dado a sua demonstração e a sua lealdade ao país. O Flávio Dino, inclusive, tem essa representação regional. Mas, Carol Prono é um grande nome, Silvio de Almeida é um ótimo nome, Eugênio Aragão já demonstrou também. Mas aí é o Lula, né? Qualquer um desses aí eu me sinto contemplado e representado plenamente. E eu acho também que eles se sentirão pelos outros. Não tenho dúvida. O Shoa, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. a Eliana Mate aqui no YouTube está falando que seu vizinho deve ser bolsonarista, está tentando sabotar aqui a sua entrevista, mas todo mundo conseguiu acompanhar aqui, eu acho, mesmo com essas intervenções pontuais aí da furadeira. Muito obrigado, Shoa. Até a próxima. Glauco, olha, eu, bom, já foi pior, já foi pior. Está terminando essa obra, eu espero que para 2023 todo mundo nesse país, até essa obra, termine logo isso. Meu amigo, muito obrigado, me chame, eu venho sempre, é uma satisfação enorme, um beijo aí para a Marilu, para a Narama, para todo mundo, viu, e a Terlândia. Estamos juntos. E outra coisa, estamos vitoriosos, com a felicidade de encontrar com você, dessa vez, nós dois vitoriosos. Está certo, abraço, Shoa, até a próxima. Conversamos aqui com o advogado, professor de direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.